E a OAB confirmou que o advogado Vinícius de Lima Rosa, que bateu em três carros na Rua da Lama, em Jardim da Penha, faz parte de uma das comissões da OAB aqui no Estado. A OAB disse que vai tomar as providências cabíveis. Segundo a polícia, o advogado tentou fugir depois da batida, foi autuado por embriaguez ao volante e só deixou a delegacia depois que pagou fiança. Ontem de manhã, a OAB disse que Vinícius não tinha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. À tarde, essa informação foi corrigida por eles. A defesa de Vinícius se manifestou em nota. Disse que ele não estava dirigindo, alegou que os carros estavam estacionados em local irregular e que o cliente foi vítima de tentativa de extorsão depois do acidente. Na nota, a defesa não explica quem estava ao volante do carro.